Bom, rapaziada, eu tô aqui no carro com o pericão gringo, com o Felipe da Letônia. Não dá pra ver dele não, mas tem o Bob da família de... Tem vários nomes, né, mano? Qual que é o bicho que o pericão falou? Gekko, um lagarto. Põe a foto aí, editor. Põe a foto aí, editor. Ei, esse nigga parece um o que? Um Gekko. Pessoal, o Gekko é um lagarto americano com olhos gigantescos, assim. Bom, estamos em Amsterdã. Ei, qual é o seu nome, meu amigo? Zacaria. Zacaria. O nosso driver é Zacaria. Tem um Zacaria também no Brasil, lá? Ah, é. Zacaria é o nome de um muito famoso actor no Brasil. Realmente? Yeah, yeah. Zacarias. Onde você é? Morocco. Ele é Marroquino. Marrocos. Você fala francês, assim? Não. Ah, você é NAC. Ah, você foi nascido aqui? Ok, ok. É, pessoal. É, pessoal. Estamos indo ao... Ó, esse cara aqui é o rei do Network. Você apresenta aí. Sou o Felipe Gabriel, mais conhecido com o Felipe Letônia. Primeira vez em Amsterdã, mas... Tem uns contatos fortíssimos aqui. O meu ídolo de infância, camisa 9 da Seleção Holandesa na Copa de 98. Patrick Kluivert. Como é que é? Kluivert. Como é que é? Patrick Klu... Patrick Kluivert. 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 Patrick Kluivert. Ele nos deu um ticket. Realmente? Yeah. Porque ele é um famoso youtuber e tudo isso. Ele nos deu um ticket. Patrick Kluivert conseguiu os... Editor, bota aí os vídeos do Patrick Kluivert fazendo gol contra o Brasil na Copa de 98. Ele ganhou gol contra o Brasil em 1998 na Copa de 98. Patrick Kluivert é amigo desse camarada aqui. E arrumou o ingresso pra gente pra ver Ajax e Esparta-Roterdã. Legal. Legal. Esparta-Roterdã. Não. Você vai torcer pra quem, Raya? Eu vou torcer pro Ajax. Ajax. E o desafio que o Zóia vai fazer é invadir o campo. E ser deportado depois, né? Vai tirar eu de lá? É, vamos fazer isso aí. Não vai caso pra gente. É, não, não. Ô, tamo fazendo um vídeo sem corte, como se fosse uma live. Everson Zóia. É. O que você tá achando de Amsterdã? Caralho, é muito louco. A experiência é foda. Eu tô me sentindo indo às Vegas, igual. O pessoal fumar maconha é igual. Mas, mano, muito foda mesmo, cara. Eu vou ter uma experiência agora no estádio. Diferente também, né, mano? Porque eu nunca fui. Nem no Brasil, eu nunca fui em estádio, porra. É, sério? Sério. E a maioria lá é... Tipo, é morte que rola lá, mano. É torcida. Aqui é de boa. Aqui é de boa. No máximo, você vai ver os caras fumando verde. Não tem a organização, esses bagulho aí. Não, no máximo, você vai ver os caras fumando verde. Não, não, não. Ah, então vamos dar o boiinho tranquilo. Os caras vão tá fumando verde, tá tranquilo. Niga, você nunca foi para um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol. Nunca foi para um jogo de futebol. Ok, primeira vez. Excited. Eu quero sentir o adrenão, né? Eu quero sentir o rock o stadium. É, rola logo. Aí, estamos em Amsterdã. Então a gente vai subir esse vídeo aqui sem corte, até chegar no estádio. Como se fosse uma live mesmo. Vai dar meia hora. Não, já tem três minutos só. Quanto tempo aí para chegar no estádio? 13 minutos. O jogo que a gente está indo agora acabou 2x1 para o Ajax. Quanto foi o jogo? 2x0. Dois a zero para o Ajax. O que é o score? 1-0. O time do home vai ganhar? Exatamente. Zóio, qual o resultado do jogo de hoje? Vai ser 3x2. O Ajax vai ganhar também? Ah, não sei. É 3x2. Não sei. Então, você que está no futuro aí, você vai dizer quem errou, quem acertou, quem chegou mais perto. O que vai ser o score do jogo? 1x0. 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 Então, você disse 1x0. 1x0. Ele disse 1x0, também. Então, se for 1x0, quem ganha a aposta vai ser o motorista e o perifão. 50 euros? 50 euros. 50 euros para o vencedor? Ok. Sim, mas o seu score é muito mais provável para acontecer do jogo. Sim, sim. É o soccer, sabe? Não é o score no jogo, sempre. Sim, não é o Benning. Eu não gosto do Benning. Pô, cara. A gente acabou de sair do evento da Kobe. Ô, curtiu o Zóio? Uma galera foda, né? E mais, mano. Galera com uma visão foda lá, hein, velho. Fez abrir mais aí da minha mente, mano. E o Zóio deu a primeira palestra de negócio dele na vida. Não, foi porque você falou. A ideia nem era essa. Eu ia assistir só a galera. Mas eles viram também algumas coisas por trás que eu não conto, entendeu? Ah, verdade. Tem coisas que eu nem falo em vídeo, galera. Quer ver a destruição do meu corpo em vídeo? Mas ali eu falei a base do que rola por trás, tá ligado? É isso aí. E só a gente aqui na Kobe teve a oportunidade de ver o Zóio homem de negócio. Entendeu? E aí, Filipão? E aí? Também palestrou sobre networking. É. Nosso modelo, nosso patrocinado aqui da Kobe. Filipão mora na Letônia. A gente vai fazer uma mansão lá também, na Kobe. Levar o Sub-25 pra lá pra ter uma experiência mais russa, mais leste europeu. Tem que fazer uma imagem lá também, né? Ué, é só escolher a data, mano. É, contigo. Você toca mesmo? Tipo, arrumar lugar pra fazer evento e tudo? Dá, pux. Pô, então fechou. Júlio é lá, então. Júlio? Escolhe o dia. Júlio, vamos pra Letônia. Júrma lá... Como é que é o nome da praia ali? Perto de Riga? Não, tem uma praia perto de Riga. Júrma lá, amigo. Júlio lá. Ah, é? Então é isso aí mesmo. Vamos pra Letônia. Então depois do evento de Paris, o evento vai ser na Letônia, organizado por esse homem aqui, que é a pessoa mais famosa do país dele, já fez filme, tem vídeo no Conde Zila, já fez... Nossa, eu vou até pro Cristo pra palestrar, assim. Nossa. Bom, pessoal, vamos parar aqui. Estamos chegando perto do estádio. No vídeo de amanhã, a gente vai mostrar pra vocês a experiência do Everson Zoio no estádio Amsterdã Arena. Por que você falou amanhã? Ah, pra assentar outro vídeo hoje também? Né, que eu tenho que mandar pro editor e os caracas, né? É, pô. Ei, close this video, nigga. Oh, 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 no, no. Before we finish, you gotta teach them something in English. Ok. You're a good teacher. Nigga in English. Alright. So, Everson, this is what we got. So, first thing we're gonna do, we know you've been working on your Eminem skills. So, today we're gonna teach you. So, today we're gonna teach you. Nigga, you speak too fast. Say word by word. Today... No, say a word. What word you're gonna teach you? Lose yourself. Lose yourself. Lose yourself. Fala, lose yourself. M&M, é, lose yourself. Ele falou que você é um cara muito inteligente. Põe aí, editor, a parte de eu cantando no podcast. Não, não tem edição no video de hoje, não. Só um dia amanhã. Can we, can we get a little preview? Hey. Lose yourself in the room. Cadê a base? Bum, 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 bum. You have. Duh, 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 duh. Yeah, you just can. Yeah, you just can. You want me to be like, two million. This is as a little maybe woman. Monday morning. One day morning. It catches it, it's fun and weight. Yellow, it's from spray. It's key, it's kinda in your front of the beginning. It's fun and the weight. Hang to get it, you're from, it's kinda in your front of the way. You might come in teams, from the way to make it. Esqueci a letra de novo Valeu pessoal